A tarde eu tive que ir lá com o meu pai, lá, fazendo as coisas. Por que que teu pai tava bravo? O Marcelo foi aqui, falou com vocês, que teu pai tava... Não, ele tava no negócio da direção, ele tava lá, aí... Tava estressado com o negócio lá da direção. Normal, tem dia que você tá gritando também com a gente, fazer o quê? Não, mano. Eu vou fazer o quê? Eu tenho que fazer assim. Eu te amo, vô. Você vai gritar com você? Ai! Só eu que tenho grito. Só você pode brigar comigo? Não pode, não. Você não pode brigar comigo. Eu te creio, eu sou desde pequenininha. Então, eu te amo. Te amo tanto? Opa! Segura aqui. Nossa, tropecei aqui no teu pé. Encostou no meu pé, então eu perdi o equilíbrio. Perdi o equilíbrio. Perdi o equilíbrio. Ai, gente, se vocês puderem um dia aproveitar, cada segundo, sabe, com essas riquezas, aproveite. Aproveite, aproveite o máximo. Olha, eu vou falar uma coisa, meu amor. É bom. Só quero que você vai dormir cedo e descansar, pra depois você dirigir até lá, Campinas. Não é pertinho, não. Não é que nem daquela naquara, não. Não é que nem daquela naquara, não é que nem daquela naquara. Não é que nem daquela naquara. Obrigado.